Todo ciclista sabe a dor de cabeça que é ter um pneu furado ou alguma peça quebrada quando se está no meio do caminho para algum lugar. E foi pensando nisso que o projeto LeBellula fez uma parceria com comerciantes para criar os Bicipontos. Deu problema na magrela? Tem solução rápida e gratuita. Neste estabelecimento comercial, esse canto é reservado para receber ciclistas em apuros. É o Biciponto, local com kit de ferramentas e outros apetrechos para uma emergência. E quem faz o repário é o próprio dono da bicicleta. Acho que é muito importante a gente ter um recurso quando a gente está na rua, porque muitas vezes a gente sai sem ferramenta ou alguma coisa acontece e nos pega despreparado. E a gente tem que ter onde arrumar isso, sabe? Tipo, nenhuma borracharia vai querer atender um ciclista. É bem difícil disso acontecer. Os Bicipontos ficam em estabelecimentos comerciais. A ideia é dar autonomia para quem pedala. A tecnologia anda junto. Um aplicativo facilita a localização de lugares em funcionamento, mesmo à noite, para o ciclista que precisa de ajuda. Chegando aqui, as pessoas se deparam com um painel, que é um ferramento às básicas para fazer a manutenção da bicicleta. Desde furar um pneu, somente encher, porque tem uma bomba de ar também. Quer fazer reparo de selim, quer só fazer um pequeno reparo na bicicleta, o painel é pré-disposto a isso. Se você não souber como consertar o seu pneu, por exemplo, você pode recorrer ao aplicativo. A capital gaúcha tem 40 quilômetros de vias concluídas para pedalar, segundo a prefeitura. Uma tendência mundial para tornar o trânsito feito para as pessoas, e não para os carros.